Eu vejo flores de jardins Do Planalto Central Alvorada ilumina Os céus a capital Disciplina é que verdade Amar é um ato vital Ter um propósito Torna tudo tão real Seguir, ser, ser, ser Se terá que amar Proteger pra parar De toda ilusão Você pode despertar Homens, crianças Brincam com a sua vida Se agarram às suas sombras Sem ter razões Longe de mim Sem os brinquedos de guerras Sem muita pressa O fim virá Entra a descer da primavera As novas flores surgirão Contrários aos erros modernos Como eles lutarão Honrarão suas famílias E teremos um tempo de paz Dinheiro e felicidade Dinheiro e felicidade Valores inegociáveis Ser bem, sem, 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 sem Terá quem amar Proteger pra parar De toda ilusão Você pode despertar Meus crianças Brincam com a solidão Se agarram às suas sombras Se agarram às suas sombras Sem ter razões Longe de mim Os seus brinquedos de guerras Sem muita pressa O fim Virá Virar 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 Virar